Quem aí conhece o crânio? Viva o Marcão! Infelizmente aí o Marcão veio a falecer aí, teve um tumor no pâncreas que foi fatal pra ele. Ele penou muito aí, e ele foi um cara sempre leal e mantém sempre sua honra aí no punk. Desde quando ele começou até sempre, até o final da vida dele, passou fazendo música e tudo, acreditando sempre. E a gente vai tentar esse som pra eles aí, a gente vai tentar, né? Vamos aí! Viva o Marcão! 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 Aplausos